Olha, nós, enquanto diocese, estamos seguindo um itinerário de orientações que já vem como consulta desde a CNBB, depois passando pelos regionais em cada estado e chegando nas dioceses. Então, para nós, a gente está vinculado a uma campanha a nível nacional que esse tempo da pandemia é o tempo da gente cuidar, né? Então, nós temos que cuidar e cuidar, sobretudo, das pessoas. Então, nós estamos obedecendo esse itinerário que é composto de algumas orientações para esse segundo semestre. Então, o mês de julho foi proposto que nós fizéssemos todo o trabalho de organizar as igrejas para o retorno. Esse retorno acontecerá oficialmente no dia 1º de setembro, né? Mas aí, o mês de julho, todo ele é para a gente poder se dedicar a esses cuidados com o ambiente litúrgico que vai ser preparado para receber as pessoas. Agora, no mês de agosto, nós vamos trabalhar um material produzido pela própria diocese que é constituído de encontros com os grupos e pastorais da própria igreja. Então, cada grupo, cada comunidade vai se encontrar para estudar essas pequenas orientações, né? Que são trabalhos a partir de leitura bíblica, mas também em consonância com a realidade que a gente está vivendo, né? Sobretudo agora que, aparentemente, nós saímos da fase do medo da pandemia e estamos nessa segunda fase chamada a convivência com a pandemia. E depois, para setembro, seria o retorno, mas o chamado retorno gradual. Inicialmente, nós vamos acolher 30% da capacidade de cada igreja e cada capela a partir de outubro e novembro poderemos, dependendo como o coronavírus vai se comportar nessa segunda, na chamada segunda onda, mas também depende do comportamento da população, né? Do nosso povo. Então, a gente pode aumentar a capacidade para 50%. Então, a ideia inicial é, setembro, essa proposta de reabertura com 30% e depois também com a possibilidade dos meses outubro e novembro, 50%, enquanto a gente vai acompanhando esse comportamento, tanto do coronavírus e também da população. Então, a gente pode aumentar a capacidade de reabertura com 30%